Olá, seja bem-vindo, espero que você e os seus familiares estejam e continuem muito bem. Eu sou o Vonildo Veras e quero trazer aqui um alerta sobre a prorrogação da declaração do imposto de renda, da entrega da declaração do imposto de renda em 2021. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e levar essa informação para mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A Receita Federal acaba de prorrogar a entrega da declaração do imposto de renda, isso mesmo. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda, que seria no dia 30 de abril, foi prorrogado para dia 31 de maio. Há um projeto lá na Câmara dos Deputados tentando prorrogar para o mês de julho. Mas a Receita Federal já se antecipou prorrogando para 31 de maio. Você precisa ficar atento para não perder esse prazo. Talvez seja uma sinalização do próprio governo não concordando com a prorrogação para até 31 de julho. Acontece que com esta prorrogação havia uma necessidade também de adequação do orçamento. Do orçamento, pois no projeto que está na Câmara dos Deputados havia também a prorrogação do prazo do recolhimento das cotas do imposto de renda. O governo disse que não dá para aguardar até o ano que vem para receber tudo isso. Nós vamos acompanhar aqui o desenvolvimento deste assunto durante esta semana lá na Câmara dos Deputados, pois o projeto foi alterado lá no Senado e voltou para a Câmara dos Deputados. Vamos verificar se a Câmara vai seguir com esta recomendação da própria Receita Federal de prorrogar até dia 31 de maio ou se vai persistir com o projeto para a prorrogação até dia 30 de julho. Vou acompanhar esse assunto e trago aqui para vocês ficarem sempre muito bem informados. Agora me responde aqui, o que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós produzimos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te aguardar num próximo vídeo.